Boa tarde. Às 14 horas e 30 minutos do dia 4 de setembro de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública para tratar da organização de grandes eventos e do planejamento sob a ótica da segurança e ordem pública, conforme edital de convocação publicado no dia 1 de setembro de 2023. Uma vez que meus caros colegas deputados, membros da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia já estão aqui ao meu lado, convido então para compor à mesa os senhores José Pedro, diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, Coronel Rogério Lobasso, subsecretário operacional da Polícia Militar e Assuntos de Polícia Militar. do Estado do Rio de Janeiro. Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Polito, chefe de gabinete, que na oportunidade, assim como o Coronel Rogério, que está representando o secretário Luiz Henrique Pires, o Coronel Rodrigo também está representando o secretário Leandro Monteiro. Anuncio a presença dos convidados, autoridades e representantes da sociedade, senhora Tânia Regina Fontes, Sandra Lúcia, diretor associado do Movimento Cidadão Presente, senhor César Augusto da Silva, de Copacabana, senhora Virginia Ferreira, associada da AMCP, moradora de Copacabana, esses que eu estou anunciando, caso os senhores queiram, e as senhoras queiram fazer uso da palavra, por favor, se inscrevam, e terão direito. Senhor Tony Teixeira, presidente da AMACOPA, associação de moradores de Copacabana, Dea Maria, presidente da Vila Vivaleme, muito obrigado, senhora Grécia Cavalcante, também da Vivaleme, Mariângela, senhora Mariângela, analista de relações governamentais do Metrorio, senhor Jorge, coordenador do Instituto de Segurança, Instituto e Segurança do Metrorio, senhor Márcio Barbosa, do Metrorio, esse nome aqui não consigo, ver se você consegue, aí, Tange, por favor, major Palagar, do 2º Batalhão, Tenente Luiz Queiroz, do 2º Batalhão, senhora Emiliana Marcondes, que é assessora do general, deputado federal Pazuello, muito obrigado. Anuncio também a presença do senhor Horácio Magalhães, vice-presidente do Conselho Comunitário da 19ª ISP, muito obrigado pela presença. senhor Marcelo Lessa, presidente da AMAVE, doutor José Pérez aqui, Alex Ribeiro, diretor financeiro da AMAVE, muito obrigado. Felipe, senhor Felipe, major da Polícia Militar, major Bernardo Borges, muito obrigado, 19º Batalhão, Cleiton Santos Nascimento, coronel PM, é isso, muito obrigado pela presença, major Alex Palagar, já falei, André Luiz Queiroz, primeiro tenente, do comissário de Polícia Hamilton, que é comissário de Polícia da Polícia Civil, e a senhora Daniela Ezequiel, que é assessora do deputado federal, delegado Ramagem, muito obrigado pela presença das senhoras, tanto da senhora quanto da senhora Emiliana. Faço a palavra, então, para fazer a saudação inicial, ao deputado estadual Tande, que é o responsável por essa audiência pública, partiu dele a ideia, que foi aprovada por unanimidade na reunião que nós fizemos do conselho, da Comissão de Segurança e Assuntos Públicos, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Leste. Por favor, Tande, a palavra é toda sua. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputado Marcelo Dino, delegado doutor José Pedro, prazer em revê-lo, coronel Lobasso, coronel Polito, senhoras e senhores presentes, queria agradecer muito essa oportunidade, parabenizar o deputado Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, pela agilidade nessa questão. A gente teve esse evento há alguns dias atrás, e a comissão foi bastante enérgica e dinâmica para tomar a iniciativa de promover essa discussão nesse primeiro momento, quando a gente ainda está sob o rescaldo do evento. E o objetivo aqui não é apontar dedo para ninguém, não é culpar ninguém, é entender o que a gente está acontecendo, é discutir esse novo momento que a gente está vivendo. eu queria iniciar a minha fala parabenizando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, eu acho que as nossas três forças de segurança tiveram um papel decisivo para que esse evento não se transformasse no mal maior naquele dia, acho que a atuação de vocês, vocês vão poder falar um pouco mais sobre isso, mas a preparação para aquele evento, as investigações que vocês fizeram antes do evento e a organização que foi feita permitiu que aquela população que estava ali naquele dia não tivesse um transtorno ainda maior, então eu queria deixar claro aqui a importância do papel que vocês tiveram nesse dia, muita gente nem fica sabendo, não toma conhecimento, mas eu tenho a convicção pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu pude acompanhar, que vocês evitaram um mal maior naquele dia, então, iniciar a minha fala parabenizando as nossas três forças de segurança, e dizer que, na minha visão, a gente pode estar enfrentando um novo fenômeno, uma mudança no tipo de crime que a gente enfrenta, a nossa cidade, o nosso estado tem esse perfil de ter esses grandes eventos ali na Praia de Copacabana como um dos nossos principais ativos para atrair turistas, um impacto econômico enorme para a gente, todos nós queremos que esses eventos aconteçam e que funcionem, mas isso não pode se transformar numa tortura para os moradores, não pode virar uma tortura para quem frequenta, não pode virar um sofrimento para quem está ali tentando se divertir, e às vezes um ou outro evento isolado acaba virando a cara daquele evento, a cara da cidade, a cara do estado e aquela imagem, aquele acontecimento é reproduzido no mundo inteiro, um tiro que sai pela culatra, às vezes o que era para ser um evento que ia reforçar a imagem da cidade, do estado, atrair mais turistas, acaba tendo um efeito contrário, e na minha visão a gente pode estar enfrentando um novo fenômeno que a gente não percebeu ainda, em grandes eventos a gente sempre teve os batedores de carteira, a gente sempre teve o pessoal que bebe um pouco mais da conta e às vezes briga, a polícia sempre esteve preparada para isso, foi se organizando, foi melhorando, mas eu acho que dessa vez a gente pôde perceber que houve um tipo de organização para o cometimento de crimes que até pouco tempo não havia, então o objetivo dessa discussão aqui hoje é entender esse momento que a gente está acontecendo e entender o que precisa ser feito para que nas próximas festas, nos próximos eventos, no Réveillon que está chegando aí, que vai acontecer, a gente precisa do Réveillon, uma das maiores tradições do nosso país hoje, a gente tem que estar preparado para esse novo momento que a gente vive e para isso a gente precisa ouvir vocês que estão na ponta desse problema, não só as forças de segurança que passaram por outras experiências e essa experiência desse show, mas as pessoas que moram ali, que convivem ali, que estão ali no dia a dia e que acabam sofrendo mais do que os outros as consequências, os impactos desse tipo de evento. Mais uma vez, eu acho que o objetivo de todos nós é que a gente tem os eventos, mas que tem os eventos com segurança, com tranquilidade, com paz e com alegria para todo mundo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado estadual Tandes. Eu só gostaria de deixar claro para todos, antes, porém, tem algum representante aqui da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro? O senhor está representando? Ótimo. Perfeito. Porque, da outra vez que nós fizemos uma audiência pública e que convidamos membros do Estado e da Prefeitura, ao final, como eu não fiz o anúncio, algumas pessoas acharam que a Prefeitura não tinha sido convidada. Então, eu vou passar, nesse momento, a ler brevemente todas as pessoas, todas as autoridades da Prefeitura que foram convidadas, porque aqui os representantes do Estado, como sempre, estão presentes. Então, foram convidados o senhor José Ricardo Soares, comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o senhor Breno Carnevale, secretário municipal de Ordem Pública, a senhora Daniela Maia, que aqui se faz representar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na LERJ. Foram convidados também a senhora Maína Celidônio de Campos, secretária municipal de transportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, o senhor Rony Aguiar Costa, diretor-presidente da RioTour, o senhor Sérgio Ricardo Martins de Almeida, presidente da Turis Rio. só esses. Então, a Prefeitura foi convidada a estar presente aqui por meio dos seis secretários e de alguns representantes do setor de turismo, mas até agora somente o representante da senhora Daniela Maia, que é secretária municipal de turismo, se faz presente. Esperamos que os outros membros, as outras autoridades que foram convidadas, ou venham ou enviem algum representante para essa audiência pública, que é importantíssima. É como muito bem, já na introdução, foi deixado claro pelo deputado estadual Tange, eu acho que há uma discussão que interessa tanto ao Estado quanto ao município. ninguém quer que se repita o que nós vimos por vídeo e talvez aquilo que não foi divulgado, mas que aconteceu, tenho certeza que deve ter causado para os moradores, por mais que eles queiram isso, a fomentação do turismo no Rio de Janeiro, mas o que os moradores, pelo menos algumas denúncias que me chegaram, eles querem sim o turismo, eles querem sim o Rio, o Estado do Rio de Janeiro e o município fomentando o empreendedorismo, todo o comércio lucra, os hotéis, tudo o que nós queremos. O que eles não querem é a desordem, é a balbúrdia, enfim. Então, ao mesmo tempo que eles não querem isso, cabe também abrir um parênteses para parabenizar o trabalho da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiros, da defesa civil, porque se não fossem eles ali, a situação poderia ter ficado muito mais difícil, muito mais complexa, um transtorno gigantesco. Então, parabéns às forças de segurança que ali atuaram, como sempre, e trouxeram paz naquele momento que o caos queria acontecer. Passo a palavra, então, para o doutor José Pedro. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Márcio Galberto, deputado Tandio Vieira, meu querido amigo, deputado Marcelo Dino, a quem cumprimentando, deputados, eu cumprimento todos os demais integrantes da mesa, e não poderia deixar de mencionar o coronel Lobasso, porque eu vejo que essa audiência é como se fosse uma reunião para parabenizar tanto a polícia militar quanto a polícia civil, por todo o trabalho desenvolvido nesse evento, em todos os outros que virão. Aqui, o deputado Tandio Vieira praticamente esgotou, realmente, foi um algo que é totalmente atípico, todos reconhecem, acho que todos sabemos disso, mas nós soubemos lidar e evitar na medida do que foi possível evitar. Poderia ser muito pior. nós realmente lidamos com um cenário adverso, porque havia um chamamento em redes sociais e não só nosso trabalho de inteligência já tinha detectado, mas quando a imprensa já divulga, amanhã do dia do evento, a imprensa já estava divulgando que adolescentes estavam se reunindo para a prática de ilícitos. e nós conseguimos conter. Eu acho que, como foi dito, deputado Márcio Galberto, o senhor nos parabenizando, me sinto honrado e realmente estamos dignos de sermos parabenizados. Eu vou deixar depois, posteriormente, para o doutor Gabriel Ferrando, que é o diretor do DPA, descrever o melhor o cenário de tudo que aconteceu, tudo que nós fizemos naquele dia, porque ele já é um estudioso, tem uma longa longa experiência, larga experiência nesses eventos, porque foi titular por um bom período a 12ª DPA em Copacabana, e saiba de cor e salteado todos esses acontecimentos e o que tem que ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Pedro. Então, vou passar a palavra para o doutor Gabriel Ferrando, que já está ambientado, não falta uma audiência aqui, já sabe para onde se dirigir, quanto tempo, então, agradeço mais uma vez o doutor Gabriel por mais esse comparecimento. Boa tarde, meu nome é Gabriel Ferrando, eu queria cumprimentar o deputado Márcio Gualberto, deputado Tândio, deputado Marcelo Dino, e digo que estou honrado de estar aqui, dar um grande abraço ao coronel Lobasso, meu amigo, ombro aí, nossas lutas, coronel Rodrigo, do bombeiro, e a todos os demais presentes. realmente eu queria enaltecer aqui o trabalho da Polícia Militar, tendo em vista que eu coordenei diretamente, junto com os colegas, este evento, e enaltecer a capacidade de adaptabilidade, coronel Lobasso. Foi um desafio imenso, tivemos que nos adaptar, durante a execução da operação, para dar uma resposta ao que estava acontecendo, e evitar demais estragos. Como foi dito aqui na mesa, esse evento, ele apresentou realmente contornos atípicos. Eu digo isso com experiência porque eu fui delegado adjunto de Copacabana há mais de 15 anos, fui delegado titular, passei por diversos eventos, coordenei diversos réveillons, grandes eventos na parte de Copacabana. Nós sabemos de todos os problemas, de todas as mazelas, de todos os distúrbios que geralmente acontecem nesses eventos. Mas esse evento, ele teve alguns contornos atípicos que nos chamou a atenção. As instituições, elas se prepararam para o público estimado. Nós nos preparamos com base nas regras de experiência, com base nos dados coletados nos últimos eventos, no Réveillon, na Parada LGBTI. Todos os dados que foram coletados nesses eventos foram levados em consideração para que fosse realizado o planejamento operacional integrado desse evento. Então, a inteligência, a gente consegue prospectar com base, com os dados colhidos, mas a gente realmente não tem como dizer o que exatamente vai acontecer. A gente tem como fazer uma projeção. As inteligências servem para isso. Nós coletamos dados, trocamos informações, e nos preparamos para um tipo de cenário do que vai acontecer. Mas o que realmente acontece na prática é, digamos assim, acontece na execução. Daí, eu estou enaltecendo a palavra adaptabilidade, porque as instituições, elas têm que estar preparadas para o imprevisível. O que é o imprevisível? É o que vai acontecer, que não estava previsto. E eu queria enaltecer aqui que a Polícia Militar desempenhou esse papel muito bem, porque muitas das coisas ali não estavam dentro do planejamento originário. Aconteceram de forma atípica. E por que eu estou dizendo isso? Porque há indícios de que havia algo um pouco mais orquestrado do que as outras vezes. Em outros eventos, nós nos deparamos com distúrbios coletivos. Nos deparamos com crimes multitudinários, com o que alguns chamam dos famigerados arrastões. Mas nos meus estudos e nas minhas investigações anteriores, muitos desses eventos aconteceram de forma aleatória. Ou seja, havia um agrupamento de pessoas e ali explodiu uma confusão. A Polícia Militar tinha que agir. Não havia algo pré-ordenado, algo coordenado, algo previamente combinado. Havia algo mais daquele tumulto, daquele aglomerado de pessoas que, quando saíam de um evento, de uma praia, eclodiam problemas. Agora, não. Eu vou depois, ao final da minha explanação, elencar alguns pontos para ficar aqui documentado. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por que havia algo indicando já um planejamento, uma coordenação, um fomento para que certos problemas pontuais fossem detectados? Mas, como eu disse, o funcionamento das instituições operou de forma muito orquestrada. e, realmente, o resultado não foi pior do que o visto, porque houve uma rápida resposta e uma adaptabilidade das instituições em conseguir dar resposta, dar, interromper aqueles eventos que estavam acontecendo. Então, a adaptação das instituições para dar resposta foi fundamental. E por que que eu disse que as ações haviam indícios de que elas estavam sendo orquestradas? Nós detectamos, por exemplo, em alguns eventos, em alguns grupos, identidade de vestimentas. Por que? Algumas vestimentas, por exemplo, todos de roupa da mesma cor, grupos vindo de forma pré-ordenada com o mesmo tipo de vestimenta. Por que isso? Se você for assaltado, como é que você vai conseguir individualizar? Se você for alvo de uma abordagem, como é que você vai indicar quem te roubou se está todo mundo igual? Então, isso foi de forma pré-ordenada, já há um pequeno indício, eu não posso ainda afirmar, de que já havia um movimento pensando em algo mais organizado. Simultaneidade de ações de grupos em diversos pontos. Nós detectamos problemas multitudinários de grupos em diversos pontos de Copacabana, não só num ponto específico. Convocação de grupos criminosos detectados nas redes sociais. Foi rastreado, a inteligência conseguiu detectar que havia convocação para a prática de crimes. Isso é um dado também que nos chamou a atenção de uma maneira mais explícita, não que não houvesse no passado, mas a coisa agora foi um pouco mais explícita. Pronunciamento de facções criminosas nas redes sociais pós-evento. Uma determinada facção chegou a mencionar que se descobrisse que determinados indivíduos teriam sido presos no show, iriam dar um corretivo, digamos assim. Eu achei isso também fugir um pouco do pradão da normalidade. E o volume excessivo e anormal de conduzidos envolvidos nos distúrbios. Realmente foi um grande volume de pessoas conduzidas, todas envolvidas em distúrbios na região de Copacabana. Esses pontos foram elencados, deputado Dino, e está sendo alvo de uma investigação muito minuciosa por parte da Polícia Civil. Tanto a DRCI como as delegacias distritais por nós coordenadas, estamos debruçados investigando se há realmente por trás desse evento uma coordenação, um planejamento do que algo aleatório, do que um encontro ocasional que tenha ocorrido essas multidões. Então, a Polícia Civil está atenta, isso foi detectado, está sendo alvo de uma investigação minuciosa, motivo pelo qual eu vou passar agora dos protocolos que serão adotados de maneira genérica só para também dar uma transparência aqui para a população. A ideia é que nós criamos também uma expansão dos polos de atendimento para as demandas, polos regionais em toda a Zona Sul, Coronel Lobasso, em que a gente consiga evitar uma concentração de pessoas numa única delegacia. Praticamente todas as delegacias da Zona Sul agora vão estar interagindo para eventual abordagem, eventual análise de ocorrências. A gente vai acionar várias delegacias e não só aquelas diretamente no evento. Eu acho que é interessante também mencionar para fins estratégicos nos próximos eventos haverá ações veladas da Polícia Civil de inteligência, tanto interrogando conduzidos como misturado na população. não que a gente já não fizesse isso, mas haverá um movimento estratégico nosso no sentido de interrogar, de estudar a origem dessas pessoas para que nós possamos realmente identificar se existe algo pré-ordenado, se vem do mesmo lugar. Então haverá diligências de inteligência dentro desses nossos eventos já de uma maneira orquestrada pelo departamento. E por fim, nós também vamos investir na publicidade do atendimento para a população no que tange às delegacias online. Houve uma certa demanda da população em confeccionar registros, denunciar certos eventos, nós também vamos ofertar um canal virtual para a população que já existe, para que essas demandas, que a pessoa não precise se deslocar a uma delegacia para fazer uma comunicação de um crime que ela eventualmente tenha sido vítima e nós vamos responder em tempo hábil àquela vítima, para que a delegacia só seja disponibilizada para demandas mais graves em que exija o atendimento personalizado da população. Não que nós vamos fechar a delegacia para atendimento, não é isso. Nem a pessoa vai estar proibida de ir a uma delegacia, também não é isso. Nós vamos ter um canal muito sofisticado que já está em andamento para que a população possa também ter uma maior comodidade de efetuar o registro e receber no seu e-mail uma comunicação sobre aquele evento que eventualmente ela possa ter sido vítima. Então, basicamente, senhores, eu não quero me alongar, eu quero aqui realmente consignar parabenizar a Polícia Militar, parabenizar a Polícia Civil que se empenhou muito em dar uma resposta a que eventos mais gravosos não acontecessem. Nós estamos muito conscientes, muito firmes nessa missão de investigar, de combater e se isso eventualmente for comprovado de que existe um movimento orquestrado, esses indivíduos serão responsabilizados e capturados. Eu não tenho dúvida porque nós estamos muito atentos e firmes nesse propósito em dar uma maior comodidade à população porque eu acho particularmente um absurdo. Isso não pode acontecer, como foi dito aqui, é uma grande captação de economia para o Estado e a gente não pode ficar à mercê desse tipo de coisa. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade e dizer que eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel. Excelente exposição. Nós vamos intercalar, então, entre as autoridades e os membros da sociedade que aqui estão, civil, que pediram para falar. Chamo, então, nesse momento para que possa fazer o seu pronunciamento, o senhor Alex Ribeiro. O senhor dispõe de cinco minutos, senhor Alex. Alex, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Nobres deputados, muito obrigado pela iniciativa fantástica. Eu sou Alex Ribeiro, eu sou do Amado e Associação de Moradores da Praça Cardeal Arco Verde, morador de Copacabana também, não só representante, meu presidente, Marcelo Lessa, está ali. Vejo vários outros colegas de outras associações. E, turma, a mesma coisa, muito obrigado às forças de segurança. Eu não vi pela TV, eu fui duas vezes ao evento, comprovaram o que estava acontecendo, cheguei a conversar com o comandante lá no momento do evento. agradeço demais, porque ficou evidente que o que podia ser feito, foi feito. Mas, ao mesmo tempo, muito obrigado, o nobre delegado ali expôs muito bem, muito obrigado pelas ações em andamento, mas ficou evidente que realmente o volume ficou muito incomum, como morador de Copacabana e frequentador desses eventos, ficou evidente que o volume foi gigantesco, foi muito fora do que é o normal, digamos, infelizmente, na nossa sociedade. De qualquer forma, como representante, eu havia conversado com o meu presidente, do nosso lado, o pedido fica mais para o legislativo, porque nós sabemos que o nosso, o delegado acabou de falar, e o nosso comandante já atuou muito bem com relação à segurança pública, o judiciário, nós não temos o que fazer com relação a ele, mas com relação aos deputados, nós pedimos que, dentro do possível, avaliem as possibilidades de uma legislação, ou de legislações que sejam, eu sei que temos a federal que nos impede muitas vezes, mas legislações específicas com relação à atuação dos crimes de menor potencial ofensivo cometidos por menores, nem são crimes, tem outro nome, se não falam em memória, me corrijam, por favor. Mas é isso, o nosso pedido é para o legislativo que busque maneiras. Eu não vou me estender, porque eu sei que tem muitas outras formas de encarar o assunto que as pessoas vão falar agora. Muito obrigado, deputados, muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Alex Ribeiro. A sugestão dada pelo senhor, eu me alinho muito a essa sugestão, mas não vou nem aprofundar nesse momento, só quero dizer que concordo plenamente com o senhor, plenamente. Faço a palavra, então, para o deputado estadual Marcelo. Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar aqui o deputado Tande, parabenizar pela iniciativa, realmente é de grande preocupação tudo o que aconteceu. Coronel Lobato, meu comandante, uma honra estar umbriando ao seu lado aqui. Coronel Rodrigo, do Bombeiro, uma instituição tão querida também. E o doutor José Pedro, delegado aqui, ao qual cumprimento todos os demais, a sociedade, militares aqui, instituições. Quando nós fizemos uma audiência virtual, e o Tande colocou em pauta exatamente essa questão, fui totalmente favorável, até porque eu sempre falo que Copacabana é a porta de entrada do turismo do estado do Rio de Janeiro. E se nós formos falar hoje da questão do petróleo, nós vamos entender a importância que tem o debate que estamos fazendo aqui hoje. O quanto é relevante tudo o que nós vamos estar tratando aqui, falando e lutando para mudar a história da população do estado do Rio de Janeiro. E eu quero também aqui parabenizar, iniciar parabenizando, essas instituições que realmente representaram o nosso estado. O doutor Gabriel Ferranda, eu sou fã do senhor, já falei, estava conversando aqui com o Galberto, não somente essa explanação que o senhor fez aqui, mas as outras que eu já peguei como exemplo da realidade que nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, vivemos aqui, de um relato que o senhor fez aqui, de um senhor que lutou durante anos na vida para construir um prédio com 36 unidades e o tráfego foi lá e tomou. Então nós estamos vendo que não é somente nas comunidades que estão acontecendo os problemas. Eles estão avançando a cada dia e sem limite, sem ninguém para realmente poder tentar parar como nós gostaríamos que fizesse. Então a polícia militar hoje fez um excelente trabalho, a polícia civil, o bombeiro, só que nós precisamos mais Alex Ribeiro, é meu xará. Eu falo constantemente aqui nessa casa, quem tem que legislar a questão penal somos nós, deputados estaduais, porque nós conhecemos e vivemos a realidade de cada um dos senhores e seus familiares vivem aqui. Então somos nós, temos. Não estou aqui batendo nos deputados federais que nós temos aqui, os 46 que nós temos aqui no nosso estado, mas os demais não vivem a realidade que nós vivemos aqui. no pacto federativo eu tenho batido isso constantemente, que tem que começar a mudar, os nossos federais têm que começar a trazer isso para a gente aqui. Eu sou um deputado e tenho certeza aqui, eu que eu parabenizo, deputado Márcio, que eu até brinquei com ele hoje, ele falou que eu acordei contente hoje, falei que é melhor presidência que já teve da comissão, que nós fomos deputados pela segunda vez, mas tenho honra de ombrear ao seu lado, que é um cara que não tem medo e vai realmente para dentro do problema. nós precisamos mudar essa história, mas essa história só muda quando nós mudamos também nossas atitudes e começamos a fazer isso aqui. Era para estar com tanta gente aqui, até lá em cima, mas infelizmente não é a realidade que nós estamos vivendo aqui. Somos nós normalmente pessoas mais interessadas ou envolvidas que estamos dentro desse sistema. Então é importante hoje nós debruçarmos em cima da questão da punabilidade. infelizmente furtar um celular, furtar não, ali não é furto não, ali é roubo mesmo, para quem sabe, usando de grave ameaça, de força, é o que eles fazem. Eu relatei aqui, para os delegados aqui, para os coronéis aqui, até o coronel 19, o major 19 está aqui representando o comandante, o que eu passei ali, a dificuldade. mas uma coisa é fato, a culpa não são desses homens e mulheres que estão lá guerreando, não. A culpa é da legislação que está aí. A culpa é que eles são acolhidos muitas das vezes, deixando a ideologia de lado, mas pela esquerda. Essa é a grande realidade, que falam que são pró-pobres, coitados. Pobres e coitados, que eles falam normalmente que uma criança pode falar só sexualidade, dizer que é um trans, não tenho nada contra, nós não somos preconceituosos, eu não quero levar para esse lado. mas que não pode responder pelos seus atos quando mata uma pessoa, um cidadão, uma pessoa, um trabalhador. Mas tudo isso acontece porque nós estamos calados, essa é a gana de realidade, ficamos calados dentro do nosso quadradinho e esquecemos de ir para a guerra e batalhar contra esses que defendem esse tipo de coisa. Então, nossa posição aqui da Comissão de Segurança sempre foi muito firme e hoje mais do que nunca tão firme quanto nunca com relação a essas situações. Você vê o governador às vezes pulando até a fogueira e tentando também ajudar. Nossos policiais desmotivados, essa é a realidade, nossos policiais desmotivados, nossos policiais hoje têm medo de ir para a rua às vezes, para atuar, não é que são covardes não, é que eles têm família e têm vida, e são seres humanos como qualquer um que nos assiste, que estão aí sentados aí ou que estão por trás aí nos assistindo aí pela televisão. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, precisamos da sociedade unida junto conosco, valorizando o policial, valorizando aquele que dá a sua vida a nenhuma outra profissão, nenhuma outra profissão perde tanta vida quanto a nossa, mas às vezes são esquecidas. Me fala qual é a profissão hoje que não comete um erro, qual é o profissional que não comete um erro, mas nós não, pagamos com o bem que temos, vida e liberdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, tenho certeza, para nós tentarmos mudarmos essa história. Tentar trazer o judiciário para o nosso lado, o Ministério Público, que é muito importante. É hora de nós sentarmos com os nossos juízes, sentar com o Ministério Público, mostrar a realidade que nós vivemos. Trazer o Supremo para cá para ver a realidade que nós vivemos aqui, com essa DPF M3V, que é uma vergonha. Uma vergonha, DPF M3V. Criado em 2019, na pandemia, não tem mais pandemia, mas os nossos policiais têm que ser verdadeiros heróis. Mas nós somos heróis, nós somos homens e mulheres. Somos pais, somos filhos, que precisamos do apoio da sociedade, que precisamos ter cada um dos senhores junto conosco, nos apoiando. E forçando aqueles que precisam começar a mudar um pouco o seu pensamento. A população é com o nosso filho. Eu digo, quando eu fui eleito, eu fui eleito, eu me sinto filho do povo. Mas quando eu sento na cadeira como parlamentar, eu sou pai do povo. E pai, às vezes, tem que ser firme na posição. Tem que ser firme para poder ver um filho um dia se formar, ver um filho crescer e ser um homem. Não é passando a mão na cabecinha de alguns que querem utilizar de meios escusos, utilizando as prechas que existem nas leis para poder avançar, como muito bem colocou ali o delegado, Gabriel Ferrando. Onde eles vão buscando ali, pô, vamos dificultar, vamos botar roupas para não saber. Aí são várias pessoas, às vezes, com as mesmas características. E aí, como é que faz? Você vai ver ali, eles vão passando um na mão do outro. Quando o policial vai abordar, vai pedir para sarquear. O que é que acontece? Não, senhor, não tenho nada, estou limpo. É assim que eles falam. Estou limpo, não tenho nada. Pode, quer meu CPF? Não tenho, não respondo a nada. Mas você vai ver ali, são aqueles mesmos grupos que estão ali e que alguma parte da sociedade sempre fica com pena. Pena eu tenho, é daquele cidadão de bem que trabalha, que luta o dia a dia para poder levar o sustento para casa e perde sua vida. Os turistas que vêm para a nossa cidade, na realidade, o que acontece com eles? Sair daqui, às vezes, dando um péssimo testemunho devido à proteção a esses marginais, que é assim que tem que ser chamado. E é por isso, hoje, essa reunião, tenho certeza que nós vamos mudar essa história. Muitos podem falar que é mais uma reunião, não vai ser não. Tenho certeza que nós vamos cada vez mais travarmos essa guerra aqui para nós avançarmos. Eu sou um sonhador, sou brasileiro, eu sou policial, tenho orgulho de dizer que sou policial. Sou soldado da Polícia Militar e tenho orgulho de dizer que sou soldado da Polícia Militar. Olhar minha ficha, deputado Pobel, tem outro guerreiro aqui, olhar minha ficha, uma ficha limpa, transparente e que guerreio sempre em prol. E encerro a minha palavra aqui falando para cada um dos senhores e das senhoras, para todos aqueles que nos assistem, até a esquerda mesmo, reflita, que eu sempre falo que o usuário de droga nunca quer que seu filho use droga. Isso é incrível, coronel. Mas é ele que sustenta o tráfico. Ele que mantém o tráfico. Ele que faz com que o tráfico fique lá. E aí você escuta sempre falando, pô, em Copacabana o policial não cega atirando. Pô, lá em Copacabana tem fuzil, coronel, ou major? Não tem, né? Mas se tiver, o que vai fazer? Vai ter fuzil também para eles. Então que cada um possa refletir aqui o que vai deixar para o seu filho e para os seus janelos. O que nós vamos deixar? Vamos ter um pouco mais de coragem de enfrentar os problemas de frente. E realmente, estava começando o coronel, eu sou um deputado e estou ameaçado de morte. Porque eu bato de frente com o tráfico. Porque eu não aceito milícia, eu não aceito tráfico. Acabei de receber agora uma ameaça de morte de um traficante de Duque de Caxias. Mas não vou baixar a cabeça, não. Eu sou da base, eu sou da base, a minha base é Duque de Caxias. Mas não vou baixar a cabeça, não. Primeiro que eu confio nos meus colegas da Polícia Civil, aonde eu quero aqui já começar falando uma investigação que eu preciso firme em cima da minha vida, porque eu estou correndo hoje, vamos dizer, risco, porque infelizmente eu fui para a guerra e mandei o recado de volta. Se quer guerra, vai ter guerra. Porque eu não vou baixar a cabeça, não. Mas eu vou tentar construir um mundo melhor para os meus netos que eu não tenho ainda. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Anuncio a presença do deputado Felipe Pobel. Muito obrigado. Permita, presidente, só que meter uma garfa aqui, pedir desculpa pela ausência do deputado Benegar, que é um grande guerreiro policial militar também, da minha turma, 7,2 milhão, que ele está com problema pessoal e pediu para que eu estivesse pedindo desculpa a todos os senhores por não estar presente. É um grande guerreiro que ombreia aqui o nosso lado, sempre nos ajudando aqui. Também gostaria de falar que a defensora pública, a doutora Maria Carmen, entrou em contato comigo, pediu desculpas, não é comum a defensoria pública não participar, mas, infelizmente, o convite chegou muito em cima, então, foi falha nossa, pedimos perdão por isso, e a defensoria pública, então, não está presente por causa desta falha, mas ela disse que verá depois, eles assistirão esta audiência pública e já se colocam à disposição para ajudarem no que for necessário. Passo a palavra, então, para a senhora Gabriela Voz. É isso? A senhora dispõe, senhora Gabriela, de cinco minutos. Boa tarde, eu sou a Gabriela Voz, membro da Amipanema e moradora do bairro de Ipanema, e eu tenho participado quase que mensalmente nas reuniões do Conselho Comunitário, lá no Monte Líbano, onde a gente vê o trabalho excepcional dos delegados, especialmente a Daniela Terra, do Leblon, e a gente tem visto um trabalho herculano por parte da delegacia, da equipe delas, para tentar coibir o que a gente tem visto no Rio de Janeiro, principalmente na área que eu habito, que é a Ipanema. Então, acho que o que está acontecendo? A gente está enxugando o gelo, a gente sabe disso, e a gente está precisando de uma atuação mais efetiva do governo estadual. A gente quer entender qual é o plano do governo de segurança do estadual para tentar coibir, porque o que está acontecendo? Está cada vez mais aumentando. Hoje foram, sei lá, no nosso grupo de Ipanema, para você ter uma ideia, tiveram dois furtos, roubos, na realidade, de celular de uma mesma família em menos de quatro meses, na Lagoa. A gente sabe que a polícia está fazendo o trabalho dela, mas a gente está sentindo falta de um plano de governo efetivo para tentar remover esses menores que precisam de apoio. O que o subprefeito desses outros bairros e prefeitos estão fazendo, discutindo internamente, para ver também se há viabilidade de fazer um plano para tentar garantir que essas pessoas estejam na escola. existe um estudo, acho que a população precisa entender o que está sendo feito efetivamente, qual o plano de ação, porque hoje a gente não tem esse plano de ação, claro. Ninguém sabe qual é a proposta, entendeu? Então, esse era o que eu gostaria de dizer, se possível, que vocês apresentem uma proposta efetiva, e parabenizar o trabalho da polícia, que é difícil. Mas, obrigada. Muito obrigado, senhora Gabriela. Chama a atenção para o fato de ser a segunda, o segundo morador, a mencionar a atuação de menores nesses eventos, a participação de menores colaborando diretamente para a balbúrdia, para o caos. Anuncio a presença também do deputado estadual Rodrigo Amorim aqui nesse momento, agradeço a presença, muito obrigado, deputado. Passo a palavra, então, para o coronel Rogério Lobasso, subsecretário operacional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Está ligado. Foi? Boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente da mesa, deputado Márcio Galberto, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, deputado Marcelo Dino, deputado Tânio de Vieira, deputado Paul Bel, deputado Rodrigo Amorim, que aqui chegou, agradecer o convite da presença da Secretaria de Estado de Polícia Militar, doutor José Pedro, meu amigo, uma honra, estar na mesma mesa que o senhor, coronel Rodrigo do Corpo de Bombeiros, começar parabenizando meu querido amigo doutor Gabriel Ferrando, pela brilhante exposição do que houve, do que aconteceu, naquele dia em Copacabana, o senhor foi perfeito, acho que o senhor conseguiu destrinchar tudo o que aconteceu, todo o trabalho que foi feito pelas polícias, e é importante a gente trazer aqui ao conhecimento de todos, o trabalho antecede muito ao evento, são experiências passadas em outros eventos, análises de dados da inteligência, público, o que a gente espera acontecer, mas há a imprevisibilidade. Então, é importante começar falando sobre a integração. A integração, hoje, é total, é perfeita, é harmônica entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu tenho 32 anos e meio de polícia, vou fazer 33 anos de polícia, apesar de não parecer, tá? Uma brincadeira para a gente descontrair. e eu nunca vivi um momento tão bom de harmonia e integração entre as polícias. Então, nós sentamos muito, nós conversamos muito, o planejamento foi muito bem discutido sobre o evento no dia. O número efetivo escalado foi um efetivo bastante considerável, só de policiais militares fardados, a gente chegou a casa de 1.200 policiais militares, além disso, a gente tinha dezenas de policiais militares da área de inteligência trabalhando no meio do povo, daqueles que estavam ali comemorando, para poder identificar o que estava acontecendo, orientar as equipes fardadas para que pudessem fazer as intervenções e que a gente pudesse evitar o mal maior que acontecesse naquele momento. daí o número grande de conduzidos às delegacias policiais por aqueles eventos, pela balbúrdia que eles estavam realizando. Então, eu acho que, sim, problemas aconteceram, é louvável essa iniciativa de vossas excelências de a gente discutir, discutir os eventos, da importância que os eventos têm para o Rio de Janeiro, os senhores muito bem falaram aqui, e das soluções que a gente tem que encontrar, porque esses eventos são importantes para o Estado, mas é importante a garantia daquela população que vai ali frequentar. E os senhores podem ter certeza que em todos esses eventos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas estão juntas para que se minimizem os problemas, se minimizem os riscos e a gente possa ter um evento de melhor qualidade. Essas são as palavras que a gente tinha para trazer, a gente tem alguns números, nós já temos uma certa expertise em eventos em Copacabana, então a gente colocou barreiras, barreiras de contenção, barreiras de revista, nós apreendemos mais de 150 facas, tesouras, estiletes, que poderiam ser objetos utilizados na prática criminosa, mas realmente houve um fenômeno diferente nesse evento, muito bem explicado pelo Dr. Gabriel. E aí a gente está se debruçando nisso, a Polícia Civil está investigando, para que a gente possa entender esse novo fenômeno que apareceu e agir em cima dessa nova dinâmica nos próximos eventos que com certeza vão acontecer, porque é a vocação da cidade, os eventos acontecem e a gente tem que estar lá para que eles possam transcorrer da melhor maneira. Novamente, Vossas Excelências, gostaria de parabenizar os senhores pela iniciativa, agradecer agradecer o convite, estamos à disposição aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel. Gostaria de esclarecer também que a intenção da LERJ ao sediar esta audiência pública é colaborar com as forças de segurança e com a sociedade para que as pessoas possam, no caso específico, se divertirem com paz, com tranquilidade, sem nenhum tipo de violência, confusão, nada disso. Então, a nossa finalidade hoje aqui na LERJ é encontrar soluções para o que aconteceu, mas desde já nós estamos percebendo que as forças de segurança fizeram o máximo possível, estão provando isso com dados, com dados concretos. Passo a palavra, então, antes, porém, deputado Rodrigo Amorim e deputado Pobel preferem falar agora ou depois. Então, passo a palavra para a senhora Ana Maria Mendes. Muito obrigado pelo comparecimento, senhora Ana Maria. A senhora dispõe de cinco minutos. Custei, mas cheguei. Boa tarde a todos. Eu sou a presidente da Associação dos Moradores da Selva de Pedra, da ADESP. Muita gente não compareceu por falha até de comunicação. Eu recebi o convite da doutora Daniela Terra ontem, às 17h45. E muita gente que está aqui foi informada por mim. Então, houve realmente uma falha de comunicação. É importante que a gente faça isso, ter um espaço para a gente falar. O problema não são os grandes eventos. Nós temos no Leblon, acontecendo isso todos os dias, lógico, em tamanho menor. mas a gente tem, está aí o Clonel Clayton, que não me deixa mentir, 40, 50 jovens que vêm de fora exatamente de camisa preta, andam em grupos, tem a camisa branca dentro do bolso, porque aí, quando vão procurar, não são mais eles. Então, é importante pensar nos grandes eventos, mas essa pedra já estava cantada. Quando a gente soube desse show, a pedra já estava cantada. Isso não acontece só em grandes eventos. nós no Leblon estamos realmente sem qualidade de vida. Os menores, existe falta de política, como disse a nossa querida Gabriela lá de Ipanema, existe falta de política? Existe. Teria, sim, que pensar em uma coisa muito mais profunda do que só na segurança pública. Onde é que estão as políticas de educação, de saúde, de saneamento? Isso tudo vai diminuir, certamente, essa desigualdade tão grande que existe na sociedade. Mas é uma coisa demorada de se resolver isso. Mas, essa coisa dos menores, do jeito que está acontecendo e está piorando, eu não sei como é que a sociedade pode ajudar. Porque, realmente, eles falam do TAC. Eu não sei que TAC é esse. Acabou o TAC, acabou a validade do TAC, agora eles já estão sabendo e estão muito mais ofensivos. Realmente, de julho para cá, que eu acho que foi quando a data do TAC acabou, eu gostaria até de ter um número desse TAC, virou um inferno e ficou muito maior. É impressionante como cresceu o número de menores agredindo a população. Então, estou aqui para dizer isso, que isso, e o que aconteceu, a gente já tinha essa pedra cantada pelo que a gente vive na Zona Sul todos os dias, não só no Leblon, como Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, no Conselho de Segurança, no Conselho Comunitário de Segurança, que aconteceu na quinta-feira passada, esse foi o único assunto de todas as associações presentes. É importante as associações aparecerem aqui para poder colocar isso, mas a gente tem que ser avisado com antecedência. Gente, muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Maria, e mais uma vez, de forma... Eu queria só falar uma coisa, por favor, por favor. O coronel Clayton, mas eu acho que realmente a polícia militar e a polícia civil estão trabalhando muito juntos. A gente vê pela delegada Daniela, da 14ª, a delegada da Rocinha, agora tem um delegado novo na Gávea, que eu não sei realmente o nome dele, mas existe essa integração. E a delegada Daniela, eu tenho que bater palmas para ela, porque a vontade dela acertar é muito grande. Espero que ela continue muito tempo por ali, não é, coronel? Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Ana Maria, pelas palavras. E gostaria de, mais uma vez, em nome da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da LERJ, pedir desculpas por essa falha de comunicação que impediu que alguns estivessem aqui hoje, que quase impediu a vinda da senhora. Muito obrigado, e mais uma vez fica aqui meus pedidos de desculpas de forma pública. Passa a palavra, então, para o coronel Rodrigo Polito. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Márcio Galberto, os demais parlamentares, deputado Filipe Polbel, deputado Rodrigo Amorim, ao deputado Tânio Vieira, deputado Marcelo Dino, ao coronel Lobasso, aqui representante da Polícia Militar, todos os representantes da Polícia Civil, os representantes das associações de moradores, da sociedade civil como um todo. Estou aqui representando o secretário de Estado da Defesa Civil, comandante Leandro Monteiro. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para participar dessa reunião e tentar contribuir com o avanço da segurança pública para que os nossos cidadãos sejam melhor atendidos. Em outras ocasiões que, infelizmente, tivemos alguns problemas, a gente não pôde participar das reuniões porque, em alguns casos, não parecia o problema do Corpo de Bombeiros. Nesse caso, os problemas que ocorreram nesse último evento, não temos notícia de algo que seja da função do Corpo de Bombeiros que tenha dado problema. Então, geralmente, quando não dá problema, a gente nem é mencionado. Então, por isso que eu acho que o valor desse convite para estar aqui é maior, porque, mesmo não tendo problemas para resolver, a gente está aqui para contribuir, fomos lembrados. isso é gratificante. Como sempre, em todos os eventos, a gente tenta se preparar da melhor maneira possível. Então, para esse evento, a documentação referente à infraestrutura que dava suporte a todo evento, todas as montagens, os gradeamentos, a infraestrutura de distribuição elétrica, a iluminação, tudo isso que pode trazer um malefício para o cidadão, ou em relação à própria segurança contra incêndio, controle de pânico. A gente teve tempo, fizemos algumas reuniões com representantes da Polícia Militar, com representantes da Polícia Civil, com os organizadores do evento, e conseguimos recolher toda a documentação, fazer com que todas as exigências que a legislação nos impõe fossem cumpridas, até com uma certa antecedência. Algumas questões, realmente o tempo, a meteorologia não permitiu que fossem feitas antes, mas ainda bem antes do evento, do que é habitual, a gente conseguiu, na conclusão das montagens, fazer com que fossem certificadas e autorizadas a execução do show com o nível de segurança que a gente conseguiu, consideramos como adequado. Além disso, estávamos preparados, como sempre, quando há um show desse que pode se estender à beira-mar, a gente prevê uma infraestrutura também para salvamento marítimo, então, tínhamos ali no Gemar de Copacabana motos aquáticos, botes infláveis e também um efetivo de guarda-vidas, quadriciclos e guarda-vidas que poderíamos empenhar. Graças a Deus, a gente não precisou empenhar, o tempo também não exigiu muito, estava chovendo, muita gente não recorreu ao banho de mar, então, ficou um pouco mais tranquilo. Mas toda a infraestrutura que o Corpo Rombeiros e a Defesa Civil têm para atender, até, só para mencionar, a gente nunca pretende usar isso, mas até um rabecão, o nosso auto-recolhimento de cadáveres, a gente já deixou apostas lá em Copacabana para ter que usar, graças a Deus, como a gente sempre pretende não usar, ele não foi necessário, mas, volto a dizer que a instituição, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Defesa Civil está à disposição para discussão, se for o caso da evolução da legislação, a gente, como técnico, com certeza tem uma contribuição a dar na construção que os nossos representantes legítimos e eleitos, com certeza, vão fazer progredir para que cada vez o cidadão do Rio de Janeiro se sinta mais protegido. No mais, Corpo de Bombeiros não é mil, Corpo de Bombeiros não é do Estado, Corpo de Bombeiros é do cidadão. Então, o que vocês precisarem da nossa instituição, estaremos de braços abertos para recebê-los, para entender quais são as melhores necessidades, para que a gente consiga atender cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Polito. Passa a palavra, então, para o subsecretário de Turismo do município do Rio de Janeiro. O senhor vai falar, subsecretário? Não. Obrigado. 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 senhor. Obrigado. Obrigado. desculpa interrompê-lo, mil perdões, mas o senhor não gostaria de falar pelo menos isso daqui, não, para que todos eles possam ouvir, porque senão, moradores, algumas autoridades aqui não conseguirão ouvir essa explicação do senhor. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos. Sou o Bruno Matos, subsecretário de Turismo. Deputado, presidente, eu estou só explicando porque não compete a minha secretaria, a sua organização. Ela é feita pela RioTour, com outros órgãos da Prefeitura. A Secretaria de Turismo faz a promoção da cidade, divulga a nossa cidade para a captação de cada vez mais turistas, mais eventos. agora vamos ter a alta temporada dos cruzeiros, então o meu trabalho é mais focado nisso. Mas quero parabenizar a segurança, toda a polícia civil, militar, bombeira aqui, o nome do Polito, a Guarda Municipal, realmente é fundamental ter a presença de vocês. E parabenizar a comissão por essa iniciativa. Espero que a gente possa avançar, porque a cidade do Rio de Janeiro não merece esse tipo de tratamento que aconteceu. Obrigado. Muito obrigado, senhor Bruno. Antes de passar para os deputados, eu vou passar a palavra para o coronel Clayton. Clayton, desculpe. Na hora de trocar o óculos. Muito obrigado, coronel. Boa tarde a todos. com a permissão, com a permissão, deputado, todos deputados, Amorim, Balberto, Tange, senhor coronel Lobácio, meu veterano, boa tarde a todos. Realmente está acontecendo aí, nós estamos vendo aí uma coisa aí que está cada vez se agravando mais. Isso aí foi tornado visível aí, foi no evento do Alok, mas ali no 23º, 2º, Batalhão, 19 áreas da Zona Sul, todo dia, na linha 476, chega de 30, 40 menores, vestido de preto, com essas características que nós vimos no show do Alok. 474 já é a área 19. E a gente faz a escolta desse ônibus, mas é menor, se tratando menor, tem toda uma peculiaridade, é difícil. O que a gente faz? Fica a noite toda correndo atrás deles, cercando, escoltando, para que não aconteça o crime. Mas, infelizmente, é difícil você conter com 40 menores, eles se dividem. Então, aqui, eu estou falando isso, que a coisa está aumentando, está tomando uma proporção muito grande. Eu acho que os deputados têm que ver uma maneira de acionar o Conselho Tutelar e outros órgãos para a gente chegar a um acordo e tentar minimizar esse problema. Quando se trata, a gente, quando analisa a estatística, a gente vê que roubo de rua está no verde, roubo de veículo. chega a ficar dois meses sem roubo de veículo, mas a questão dos menores com furto está tomando uma proporção muito grande. Então, eu venho aqui até solicitar o apoio dos senhores e dos deputados ver uma maneira da gente chegar a um acordo, chegar e, ou seja, no nível de legislação, Conselho Tutelar, tem que chegar porque está cada vez pior. Se é dia de sol, eles chegam por volta das 14, 15 horas, na hora de ir embora, é o dia todo a gente fazendo a escolha do ônibus para que eles não cometam crime. Se está chovendo, eles vêm à noite. Então, eu venho aqui solicitar aí um apoio aí, que puder ajudar a Polícia Militar, porque cada vez mais, tanto 19, 22, 23, está muito difícil o trabalho que a gente tem com esses menores. Agradeço a todos aí. Muito obrigado, Coronel Clayton. Muito obrigado pela intervenção muito importante que o senhor falou. passa a palavra então para o deputado Filipe Polbel. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Márcio Roberto, presidente da Comissão de Segurança, deputado Marcelo Sodino, grande parceiro, deputado Tande, meu irmão, deputado Rodrigo Amorim, Cumprimento o Coronel Bombeiro Polito, Coronel PM Lobasso, meus respeitos, delegado Zé Pedro. E cumprimentando eles, eu cumprimento as demais autoridades. Presidente, primeiro destacar o trabalho das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro diante do evento que aconteceu em Copacabá. Nós sabemos que a Polícia Militar principalmente recebe muita crítica e a gente sabe que é a melhor polícia do mundo. É a melhor polícia do mundo. Até pelos meios que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem para trabalhar. São meios inexistentes, não são meios escassos. E, juntamente com a Polícia Civil, um trabalho magnífico de inteligência, onde descobriu, aí eu vou discordar um pouquinho do Coronel Cleito. Coronel Cleito, são sementes do mal aqueles capítas, filho. Aterrorizam o dia a dia da população de bem. E, exaltar o trabalho da Polícia Civil que, com inteligência, descobriu, desvendou uma articulação desses marginais para cometer delitos e aterrorizar a população de bem. mas, deputado Márcio, nós sabemos que nós somos de uma bancada que defende, que apoia, que valoriza os policiais, os agentes públicos de segurança, mas nós temos uma parcela de parlamentares que vai de encontro a tudo isso que nós defendemos. O que aconteceu com os policiais foi uma temenda covardia. Pegaram vagabundos, bandidos, os bandidos saíram primeiro que eles nas delegacias, cara. Infelizmente, as nossas leis, favorecem esses marginais. E quando fala do Conselho Tutelar, nós montamos aqui agora uma frente parlamentar pela redução da maioridade penal. Estão cometendo crimes à torta e direito nas ruas. À torta e direito. E aí, você tem a Prefeitura, que por sinal muito inerte, promove eventos. Nós sabemos que a segurança é a obrigação do Estado, mas é dever de todos. hoje, infelizmente, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e eu não estou culpando os guardas, eu estou culpando os seus comandantes, o prefeito Eduardo Paes, a Secretaria de Ordem Pública, só tem um intuito, aterrorizar a vida também da população de bem, multando, a máfia das multas no Rio de Janeiro. Você não tem a Guarda Municipal hoje, em parceria com a Polícia Militar, fazendo a polícia extensiva, até porque a Lei 13.022 não foi adequada de forma completa para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Como enfrentar a bandidagem com arminha de água, de plástico? Não dá, pô. Os bandidos fortemente armados, fortemente armados. E qual é o efeito colateral dessas armas pesadas que o bandido tem? Qual é o efeito colateral? É a morte do cidadão de bem, pô. A morte do cidadão de bem. vai um cidadão de bem aqui se negar a entregar o seu telefone. O bandido pensa duas vezes, gente? Não. Não pensa duas vezes. O bandido já sai tirando a vida daquele cidadão que, às vezes, não pagou nem a primeira ou a segunda parcela do seu telefone, pô. Inaceitável a forma com que o município trata a segurança pública. Nós estamos aqui numa comissão também especial de desordem urbana e aqui está a Rodrigo Amorim que faz parte dela comigo, descaso total que acontece no Rio de Janeiro por parte da Secretaria de Ordem Pública. A começar a falta de respeito de não estar aqui presente. Desrespeitou a Assembleia Legislativa, desrespeitou o Parlamento, desrespeitou a população, está no cargo porque é padriado do prefeitinho. E aí, desrespeitou esse Parlamento, um evento com diversos delitos cometidos. Cadê o secretário, o delegado Breno Carnevale, né? Que nunca aparece na audiência pública. Nós temos que convocá-lo, Março, presidente Março Galberto. Temos que convocá-lo. Foi convite, né? Convocação na próxima. Convocação coercitiva, cara. Ele detém domínio de tudo que acontece de ordem pública no município do Rio. E se é covarda, não vem pra cá porque tem medo de enfrentar os parlamentares, pô. Se não faz jus do seu cargo, pede pra sair, pô. Agora, ficar autorizando trabalhador, que é o que acontece todo, gente, todo santo dia é denúncia dessa Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Todo santo dia. E a guarda, infelizmente, nós temos vários guardas competentes, mas acaba sendo subservientes a esses caras que estão no momento do poder. Infelizmente, é o que acontece. Então fica aqui o meu repúdio à falta de respeito do comandante da guarda, à falta de respeito do secretário de Ordem Público, não está aqui presente, não está presente, e ao mesmo tempo eu exalto, exalto a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, exalto a Polícia Civil, sou membro da Comissão de Segurança Pública, me coloco à disposição, me coloco à disposição de todos moradores daquelas regiões que vêm sofrendo com esse crescimento absurdo de roubo, de furto. A gente sabe quem é pai, sabe o que pode acontecer com nossos filhos nas ruas, com a criminalidade. E a gente vem tentando enfrentar da forma que podemos aqui dentro do Parlamento. É difícil lutar contra o sistema, sabemos que o sistema foi feito para não funcionar, mas se não fosse o trabalho de alguns parlamentares aqui dentro, acho que nós estaríamos numa situação muito pior, muito pior. É óbvio, quando a gente fala da redução da maioridade penal, eu não estou jogando para a plateia porque é uma questão a nível federal, mas nós estamos fazendo pressão através da nossa frente parlamentar da redução da maioridade penal junto às bancadas federais. Porque nós estamos na ponta, Rodrigo. Nós recebemos reclamações todo santo dia, todo santo dia. E quando você acha que já viu de tudo, acontece algo que te surpreende ainda mais, Coronel Crepe. Ainda mais. E quando eu digo que nós estamos trabalhando independente de estarmos na base do governo, do governador, o nosso trabalho e uma das principais funções do Parlamento é fiscalizar. é o que a gente vem fazendo. Fiscalizando os municípios que recebem verbas estaduais, fiscalizando o Estado. E a gente sempre se coloca à disposição das forças de segurança. Sempre se colocando à disposição das forças de segurança. Ô, Márcio, eu queria ouvir o secretário de Ordem Pública, o comandante da Guarda, um evento daquela grandeza, mas que trouxe sérios problemas, grandes efeitos negativos para o Estado do Rio de Janeiro, para a população de bem. Infelizmente, se acovardaram, não vieram na audiência pública, mas eu acho que você tem que convocá-los da próxima vez, porque a população também quer, precisa ouvir. Precisa ouvir. E eu ouvi a senhora falando aqui da falta desse trabalho programado, Rodrigo. Existe essa falta de trabalho programado? Existe. A gente está aqui para tentar minimizar esses problemas. Me sinto satisfeito aqui pelo... Porque realmente eu queria ouvir os dois secretários. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Felipe Pobel, passa a palavra então para o deputado Rodrigo Amorim. Boa tarde. Meu querido irmão deputado Gualberto, presidente da Comissão de Segurança, da qual me orgulho muito em fazer parte, deputado Marcelo Dino, deputado Tande, meu irmão Pobel, que ganhou meritoriamente o título de deputado que mais fiscalizou na última legislatura, um dos deputados mais atuantes dessa casa e que eu tenho muito orgulho de estar somando esforço junto com o deputado Alain, com os meus colegas aqui Dino, Márcio Gualberto e também com a deputada Índia num esforço concentrado dessa comissão que é uma comissão especial de combate à desordem urbana. O tema perpassa os aspectos dos entes federativos, está aqui a presença do gabinete do nosso deputado federal, general Pazuello, que organizou recentemente aqui na casa um encontro, um painel sobre segurança pública e tivemos ali de forma inédita os presidentes das comissões de segurança dos três entes federativos da Câmara Federal, o presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Gualberto, e o meu irmão, vereador Rogério Morim, presidente da comissão de segurança da Câmara Municipal. Então é um tema que a gente insiste em debater, por mais que muitas vezes esses debates sejam inócuos pelas ausências não justificadas, como bem disse o deputado Paul Bell, das autoridades municipais. Eu cumprimento aqui as autoridades da Polícia Militar, através do Coronel Lobasso, o Coronel Clayton, a todos os oficiais da Polícia Militar que se encontram presentes, ao Corpo de Bombeiros, pelo meu amigo o Coronel Polito, a Polícia Civil, aqui do lado do delegado Zé, obrigado pela presença, meu amigo o delegado Gabriel Ferrando, um dos delegados mais competentes que eu já vi na prática, comentava aqui o Coronel Zé Pedro, que de fato tive uma experiência muito exitosa quando o delegado Gabriel Ferrando comandou a 19ª Delegacia de Polícia e foi ali um trabalho de investigação de furto de celular, aquele crime que atormenta a vida das pessoas na ponta e deu resultado. A prova de que essa integração como bem disse o Coronel Lobasso aqui das polícias dá resultado efetivo como a gente viu em Copacabana. Cumprimentar minha querida amiga Sueli também, o ícone da Polícia Civil aqui presente conosco. Cumprimentar as associações da Selva de Pedra, de Copacabana, o Movimento Cidadão Presente, sempre presente, uma honra tê-los aqui novamente. E quero cumprimentar o servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, Bruno Matos, um cara muito competente que durante muito tempo esteve à frente da organização de eventos importantes como o do Carnaval do Rio de Janeiro, atemporal, passou por vários prefeitos, várias prefeituras, vários comandos e é a prova viva de que existe servidor competente na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, fica aqui uma crítica muito pontual com base no que já foi dito. Em primeiro lugar, enaltecer o trabalho das polícias. Não foi à toa que o deputado Anderson Moraes propôs, junto com a deputada Índia Armelal, uma moção que eu fui signatário de reconhecimento e aplauso pelo trabalho das polícias. Um trabalho irretocável, não só de inteligência, mas também um trabalho de ação na ponta. Mais de mil homens mais de dezenas de policiais do serviço de inteligência, o que acabou com aquela cena que a gente bem observou que correu o mundo com a prisão de mais de 500 marginais que ali aterrorizavam o bairro de Copacabana. Agora, fica aqui como proposta todo o encontro desse tem que sair com algum avanço, com algum encaminhamento fático, com algum encaminhamento real. Fica uma discussão, deputado Tandi, de quem lucra com a realização desse tipo de evento na orla do Rio de Janeiro. É um público que não soma absolutamente nada, é um público que, salvo o melhor juízo, Paul Bell, que não aumenta a rede hoteleira, porque dificilmente alguém se desloca de outro estado ou de outro país para assistir um show num domingo numa prédio de Copacabana, num sábado na prédio de Copacabana. Então, é um público desqualificado que não soma absolutamente nada para o Rio de Janeiro, infelizmente, a prefeitura tem transformado Copacabana, Ipanema, Leblon, mas principalmente Copacabana, na latrina do Rio de Janeiro. Tudo de ruim a prefeitura leva para Copacabana. Então, assim, eu não sei quem se promove com isso. A gente sabe, e aqui eu não tenho papas na língua, que a gente tem um prefeito que gosta de se caracterizar do Zé Carioca, o malandrão. Como se nós não gostássemos. Nós, cariocas, temos orgulho do samba, temos orgulho da nossa cultura, mas você estereotipar uma imagem do Carioca para o exterior, para os outros estados, de que o Carioca é malandro, de que o Carioca não é confiável, esse prefeito só faz aumentar essa sensação. Quando ele se traveste de malandro, fica daquele jeito desengonçado, ridículo dele, que beiro patético, sambando, caricato, uma coisa ridícula. ele, desse jeitão dele, de querer ser mais malandro que o próprio malandro, ele acaba atraindo uma sensação para o Carioca que não é verdadeira. Nós somos um povo de bem, trabalhador, produtivo, honesto, que sustenta boa parte do PIB desse país. Quando ele transforma Copacabana na latrina do Rio de Janeiro, ele demonstra para o mundo que aqui não é um ambiente de paz, que aqui não é um ambiente de tranquilidade, porque não é possível querer crer que inundar Copacabana com mais de um milhão de pessoas desqualificadas, e eu não tenho o menor problema de fazer essa crítica, porque vão me chamar de preconceituoso, mas haja visto o que a polícia militar fez e prendeu na orla de Copacabana, é nítido que é um público desqualificado, que não soma nada ao Rio de Janeiro. Portanto, é fundamental que a gente tenha alguma iniciativa, seja proposição legislativa ou uma discussão mais permanente para que a gente possa, como sociedade civil, opinar para o que queremos para Copacabana e para a orla da nossa cidade. Não pode ser apenas o devaneio, a vontade de aparecer a papagaiada do senhor prefeito Eduardo Paes que vai dar o tom do que vai acontecer na cidade. Ele não é o imperador do Rio de Janeiro, ele, por enquanto, é o prefeito da cidade. Então, essa é uma discussão que a gente precisa avançar. Eu tenho um projeto de lei de minha autoria, deputado Galberto, que parece óbvio, mas que reconhece como propriedade material e faz o tombamento da orla do Rio de Janeiro. E talvez seja um instrumento legal de causar mais obstáculos, mais empecilhos para que esses eventos continuem acontecendo de forma deliberada. A gente precisa travar, de alguma forma, a realização desses eventos, seja com o reconhecimento dessa lei, seja com o maior rigor e maior autoridade das forças de segurança estaduais, que é quem, ao final, tem o papel de enxugar gelo, porque prende, mas, infelizmente, esses marginais não são condenados, não vão para a cadeia, que é o lugar que eles deveriam estar. E aí, entra uma segunda discussão pertinente, por mais que não seja no parlamento estadual o foro competente para esse tipo de discussão, mas tudo que nós fazemos aqui por meio de frentes parlamentares, acabam incentivando, dando argumentos críveis para que o Congresso Nacional estimule essa discussão, que é, definitivamente, a redução da maioridade penal. Então, são as duas propostas que eu faço aqui de encaminhamento, saudar, mais uma vez, o brilhante trabalho das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros e dizer que o que está acontecendo, como bem disse o deputado Paul Bell, já terminando, deputado Galberto, infelizmente, a gente tem hoje uma guarda municipal que não participa, à luz do artigo 144 da Constituição Federal, como um dos mecanismos da segurança pública, porque é uma guarda desarmada, é uma guarda com déficit operacional e, infelizmente, é uma guarda hoje que está dividida ao meio, porque há um pequeno grupo de apaniguados do secretário municipal de ordem pública que vestem meramente um coletezinho azul, a gente não sabe porque não são identificados, não tem crachá, não tem qualquer identificação como a que estamos assistindo a policiais militares, fardados, oficiais da Polícia Militar, todos identificados nas suas fardas. A gente não pode admitir que tem alguém fazendo segurança pública sem qualquer identificação. Além disso, é um grupo de apaniguados que recebe uma gratificação, que fica numa escala diferenciada em detrimento daqueles guardas que estão efetivamente de farda, trabalhando, numa escala que o prefeito traz de volta dizendo que seria o argumento, a força para devolver o guarda municipal à rua, o que é uma mentira, porque ele não respeita com o curso público, tem aí mais de mil homens aptos a serem chamados com o concurso em vias de expirar e o prefeito simplesmente ignora, podendo dar um incremento de mais de mil homens na guarda municipal. Os números são impressionantes, deputado Gualberto. Teve um outro brincalhão desse da prefeitura, querendo aparecer como o prefeito, deu uma entrevista falando que para esse evento a prefeitura do Rio de Janeiro tinha deslocado 1.200 garis. e 600 guardas municipais. Todo respeito ao trabalho do Guari, indispensável para a limpeza, mas não há de se admitir que a limpeza pós-evento, que pode durar poucas horas ou um pouco mais de horas, você tem um número maior de efetivo mobilizado para a limpeza do que para a segurança, do que para a manutenção do espaço público. Deveria ser, no mínimo, a mesma coisa, nunca metade. portanto, mostra a displicência com que a prefeitura encara a ordem pública no Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer o seguinte, o prefeito Eduardo Paes, e aqui eu fico aberto, pode me processar à vontade, o prefeito Eduardo Paes não gosta de mulher, porque ele é misógino, ele exonerou a subprefeita de uma maneira grosseira, na frente das câmeras, humilhando a mulher. o prefeito Eduardo Paes não permitiu que uma mulher ascendesse ao maior posto dentro da RioTour, porque ele não gosta de mulher, fez uma manobra administrativa para que um homem ascendesse a carreira na RioTour. Existem inúmeros relatos de humilhações a mulheres no entorno do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes, por ocasião da entrega de unidades habitacionais para uma mulher preta, pobre, favelada, humilhou essa mulher com gracinhas, com brincadeirinhas de conotação sexual a essa mulher. Portanto, eu afirmo categoricamente, o prefeito Eduardo Paes não gosta de mulher, ele prefere os meninos, os meninos que estão ali no entorno dele, que tem até um apelido mais íntimo, os amiguinhos do prefeito. Essa turma que infelizmente se apropriou da Secretaria de Ordem Pública é a turma que está levando a desordem no Rio de Janeiro, é a turma que está destruindo Copacabana, a orla do Rio de Janeiro e infelizmente está causando toda sorte de balbúrdia de colocar a guarda municipal contra as pessoas e as pessoas contra a guarda municipal e causando todo o estrago e o caos que a gente tem vivenciado como cidadão do Rio de Janeiro. Então, o prefeito não gosta de mulher, o prefeito não gosta da guarda municipal, o prefeito não gosta dos mais pobres e o prefeito definitivamente não gosta das crianças porque a gente está vendo o que está acontecendo, as crianças sendo vítimas de um processo de sexualização, de erotização e agora fica claro que o prefeito não gosta da praia e não gosta da zona sul e não gosta de Copacabana. A gente tem que tomar medidas mais duras de ouvir a Secretaria de Ordem Pública para que possa dar a sua opinião, a sua participação e respeitar o Parlamento Fluminense porque tudo que a gente produz tem eficácia não só para a cidade do Rio de Janeiro mas também para as outras 91 cidades do interior do Estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, pegando o gancho, não gosta dos cidadãos e não gosta dos empresários e não gosta do turismo e não gosta do meio ambiente e por aí e por aí vai. Não gosta do turistão porque se dá de padre. É verdade, também não gosta de se fazer presente nos debates que são necessários, enfim, assim fica muito difícil. Eu gostaria de chamar o deputado estadual Alan Lopes que se encontra presente. Cadê o deputado? O deputado Alan Lopes estava ali, acho que foi atender no telefonema. Mas que está aqui, agradeço a presença do deputado. A próxima a falar será a senhora Sandra, Sandra Lúcia Faria. Antes, porém, eu só gostaria também de dar continuidade ao que o deputado Rodrigo Amorim disse, porque nós não podemos menosprezar a juventude, nós precisamos ir ao encontro desses jovens, nós precisamos fazer com que a realidade se imponha acima das narrativas. infelizmente, o que nós temos visto hoje em dia são muitas narrativas, mas que são narrativas que não condizem com a realidade. E uma dessas narrativas, deputado Rodrigo Amorim, deputado Pobel, deputado Tand, Marcelo, uma dessas narrativas que se impôs, infelizmente, na sociedade, é que o criminoso é uma vítima dela. Enquanto nós ficarmos acreditando que o criminoso é uma vítima da sociedade, nós continuaremos aí sim, nós cidadãos de bem, sendo vítimas desses criminosos e dessas narrativas falaciosas. Enquanto isso estiver acontecendo, nós não teremos uma segurança de qualidade. É evidente que nós precisamos ir ao encontro desses menores com políticas públicas consistentes, mas é mais evidente ainda que ter nascido numa condição econômica desfavorável jamais foi condição sine qua non ou determinante para que alguém fosse para o mundo do crime. Eu nasci em Recife, vim para cá muito cedo em janeiro, moro em Padre Miguel até hoje. Comecei a trabalhar com nove anos como auxiliar de carpintaria e tem vários amigos meus que também trabalharam desde ter idade. Todos estão bem, ninguém virou bandido porque era pobre. Isso é uma falácia. Então, não pode ser desculpa, nós precisamos debater com profundidade a questão dos, abre aspas, menores infratores, abre aspas, com seus atos infracionais, porque menor infrator, menor, não pode se chamar nem de criminoso nem de que se comete crime. Eu compreendo que falta de oportunidade tem seus problemas, é difícil, mas, repito, não é a condição. A gente não pode acreditar num discurso que alguém furta ou rouba um celular para tomar uma cervejinha e está tudo bem. Eu sou ligado à Igreja Católica lá, tem um pai, tem um casal, que o criminoso veio, o jovenzinho indo tocar numa vigília na missa e depois ele para a vigília, do nada, surge, enquanto ele estava se dirigindo para a paróquia, surge dois criminosos numa moto, pedem um celular, ele entrega, estava com o violão, entrega o celular, perguntou se queria o violão, não queriam, ele entregou o celular, o criminoso voltou e disse, sabe de uma coisa, já que você é cristão vai para o céu, deu-lhe um tiro no peito, matou o jovem, de 15 anos, um menor de idade, o que justifica uma atitude dessa? Vai dizer que é falta de oportunidade? Eu não tenho ódio dessas pessoas, não tenho mesmo, mas nós precisamos ser justos também e concordo com aqueles que disseram, as nossas leis penais e aí o Congresso tem responsabilidade, nossas leis penais, elas precisam ser mais firmes, cadeia não pode ser motel, cadeia não pode ser colônia de férias, porque senão valerá a pena cometer crime nesse país, se a impunidade reina, então a consequência lógica é que vale a pena cometer crimes, eu proponho políticas públicas consistentes, voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares, nossas famílias estão desestruturadas, é lá que tudo começa ou tudo termina, nós precisamos sim, nos voltarmos para as famílias desse Estado, precisamos ter políticas públicas, que só nós precisaremos reensinar os pais a serem pais, é claro, isso para mim está muito claro, mas por outro lado, nós precisamos ter uma política, na minha opinião, de tolerância zero com a criminalidade, política de tolerância zero, nós estamos em pleno século XXI e estamos discutindo arrastões na praia de Copacabana, há quantos, eu tenho 46 anos, sou policial civil há 20 e desde que, não vou nem voltar muito no tempo, desde que eu entrei na polícia civil, nós já percebemos esse crime na orla, em outros pontos e cresce, uma hora dá um tempo e quando volta, volta mais forte e a polícia no meio disso tudo, tendo que dar conta de todas essas realidades, como se segurança pública só se fizesse com polícia e não é. Então, nós que também somos sociedade, nós precisaremos discutir sem contaminações ideológicas a pauta de segurança pública, coronel, de maneira muito séria, porque se não, no ano que vem nós estaremos aqui de novo e no próximo ano estaremos aqui de novo, porque a carga pesada fica com as forças policiais, mas outros atores que são tão responsáveis quanto ou muito mais responsáveis ficam escondidos nesses momentos quietinhos, deixando a polícia pular essa fogueira. isso não está certo. Termino por aqui meu discurso e vocês entenderão. Eu fiz o que eu falei, agora o que eu iria falar no final, porque eu vou ter que me ausentar neste momento. A audiência vai continuar de forma qualificada, quem vai assumir a presidência é o deputado estadual Tande, e quero dizer que a alerje não poderia ser diferente, está à disposição da sociedade, à disposição dos senhores, eu sei que é uma frase clichê que eu vou falar agora, batida, mas é a verdade, nós políticos, nós se não somos, deveríamos ser escravos, servos, serviçais da população. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, por isso que o deputado Rodrigo Morim disse muito bem, o prefeito Eduardo Paes, ele deveria saber que é o servo número um do município, ele não é o monarca número um, ele é o servo número um porque é o prefeito, o principal cargo do executivo é dele, sendo assim, ele é o principal servidor do município, mas infelizmente muitos políticos, muitas autoridades se esqueceram disso, que é fundamental para a democracia verdadeira. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Muito obrigado. O deputado Márcio falou tudo o que eu queria falar, então eu fico assim... Desculpa pelo spoiler. Pois é, já deu. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Impunidade. Essas pessoas não estão sendo punidas, é muito fácil, você rouba aqui, leva para a delegacia, os pobres dos policiais todos trabalhando, delegado também, e a pessoa é solta em uma audiência de custódia. Então, isso é uma vergonha nacional que está o tempo todo em todas as áreas, em todos os escalões. E a verdade também são os nossos menores. O Estado não ajuda o menor. Os menores estão aí a Deus dará. Não tem ninguém que se comprometa com eles para cumprir os deveres de uma criança, que seria se cuidar, seria se tratar, seria estar na escola, ter um lugar para morar, e os abrigos são super necessários para isso. E nós não temos mais isso. A nossa associação acompanha algumas crianças já desde que eles tinham 12 anos e hoje eles estão com 17. Um se transformou em marginal, está aí com 10, 15 anotações, e o outro que foi atendido por um abrigo não da prefeitura, é um abrigo misto, e que ele foi para lá e hoje é um menino de 17 anos que já teve que sair desse abrigo, está estudando, está trabalhando, sendo mecânico, então a gente sabe que as crianças cuidadas têm futuro, e as crianças não cuidadas não têm futuro. E essa culpa é de vocês. Essa culpa não é do deputado federal somente, é do deputado estadual, é do vereador, e até de nós também como cidadãos. como cidadãos. Então, o que a gente pode fazer é tentar que o Estado se comprometa com essa parte de colocação dessas pessoas, e que não sejam essas pessoas jogadas na rua, que não podem ser, são todos intocáveis, que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem botar a mão, não podem tirar o colchão, não podem tirar isso, não podem tirar aquilo. Agora, a contrapartida ninguém dá, que é a escola, a educação e a saúde. Então, o que nós precisamos é de que eles sejam punidos, e que vocês façam leis para serem cumpridas. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, e obrigada a todos, principalmente da segurança. As equipes foram sensacionais, e o que o deputado Amorim falou, Copacabana não é lugar para esses eventos, mega eventos. E tem mais, até esqueci disso, na quinta-feira nós tivemos a prévia, o trailer do que seria o sábado. Teve arrastão em Copacabana inteiro, na quinta-feira. Foi péssimo, foi pior do que o sábado, porque o sábado estava todo mundo preparado, mas na quinta-feira não estavam. Muitos roubos, gente sendo jogada na rua, aí realmente foi horroroso. e se essas pessoas foram presas, se tivessem sido presas e tivessem ficado no xadrez, falando assim, coisa antiga, que eu sou antiga, no xadrez, desde a quinta-feira, nós não teríamos tantas coisas horríveis como foi no sábado. Então, essas pessoas que vieram na quinta-feira já vieram fazer um teste, eu acho, e parece até que foram colocados aqui em Copacabana, sei lá por quem, por milícia, por quem que foi. é assim, vamos lá, vamos lá ver o que vai acontecer com esse povo. A sensação que eu tenho como cidadã é essa, teve na quinta e teve na sexta. Então, é só isso que eu quero lembrar para vocês. Obrigada. Obrigado, dona Sandra. Próxima convidada a usar a palavra, dona Isabel Franklin, presidente da AmaFla, Associação de Moradores do Flamengo e Adjacências. A senhora dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui se disponibilizando a debater um tema tão importante. Eu quero falar brevemente de duas questões somente. Uma é em relação ao Código de Postura Municipal, que eu não tenho visto falar nele, nem ele ser cumprido, e também aos fiscais de postura, já que dentro desse código a gente sabe que existem locais próprios para esses tipos de eventos. Uma outra questão que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, é em relação aos eventos culturais, que eu acho que eles deveriam ser classificados em eventos culturais onde tem um grande barulho ou não. porque eu sou moradora do entorno da Praça São Salvador e temos o Parque do Flamengo, que são dois locais que sofrem muito também com esses eventos que vão crescendo inocentemente. E não foi o caso de Copacabana, que foi um evento muito grande também para o local. Mas eu acredito que, já que a gente não tem segurança suficiente da Guarda Municipal, esses eventos não poderiam ser liberados. e hoje a gente tem um outro foco muito importante, que são as pessoas que estão não só acamadas dentro de suas casas ou que estão com crianças que são em horários de estudo e que precisam estudar, assim como também as atividades de trabalho mudaram, e muitas pessoas trabalham dentro de suas casas através de... remotamente. Então, é muito difícil a gente hoje ter essa quantidade de eventos que a gente tem na cidade vinculados ao som, à cultura, com muitos shows. eu toco muito nesse assunto porque ali na Praça São Salvador a gente tem semanalmente shows instituídos. Às quintas-feiras a gente tem um jazz, sexta-feira a gente tem um forró e todos os sábados a gente tem um samba. Então, em nenhum momento a gente pode ter descanso. E isso foi imposto de uma forma sem ter uma possibilidade de conversas com o município. Então, acredito que talvez aqui nessa casa tenhamos também uma atenção de alguma forma de cobrança em relação a como essa cultura tem sido imposta a todos nós. Porque, como os senhores falaram, realmente a segurança ela não vem só de uma posição de você ter guardas ou policiais o suficiente, mas é um contexto. Inclusive, essa quantidade de moradores de rua que a gente tem nesses entornos, desses locais que tem já esses shows, esses eventos programados sempre, porque ficam ali com mais pessoas com pena e que acabam dando ajuda de alguma forma. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigado, Dona Isabel. Convido para ocupar ou para usar a palavra o senhor Marcelo Lessa Medeiros Costa, presidente da AMAVI, Associação de Moradores Desculpa, Marcelo, da Praça Cardiaco Verde. Boa tarde a todas as autoridades, deputados, meus amigos de associação, as forças de segurança. Eu sou presidente da AMAVI e há três anos nós ficamos atrás ali do Metro Arco Verde, onde tem total ligação direta ali no Copacabana Palace, se você seguir pela Rodolfo Dantas. E é um caminho onde aconteceu esse show do Alok. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela palavra de todos aqui, por exemplo, o doutor Gabriel, quando citou da questão do planejamento, da questão da inteligência, isso é o que faz a diferença no policiamento hoje, para todas as forças de segurança. Quero dizer também que eu não sou só presidente da AMAVI, eu faço parte do Conselho de Segurança comunitário, eu sou o primeiro secretário do Conselho de Segurança. e eu gostaria de lembrar uma coisa aqui com relação a essa questão de eventos, nós estamos falando muito do evento do Alok, agora tem uma vantagem de você ser o primeiro secretário, porque nós pegamos alguns dados. Por exemplo, o show do Alok foi uma coisa absurda, foi fora do comum. nós temos aqui o Major Evangelho que fez um trabalho brilhante junto com a comandante Daniele do 19º Batalhão, com as polícias 12ª, 13ª e todas as forças de segurança, mas eu queria lembrar o seguinte, no Réveillon houve um planejamento muito parecido com esse show do Alok e segundo moradores foi o melhor Réveillon dos últimos 15 anos. Por quê? Porque todos vocês trabalharam de forma integrada, vocês deram mais do que deveriam, mas depois do Réveillon teve um show menor que foi o Team Music parece, né? Foi o dia do Matuê, né? Então o que que aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que teve muito menos gente do que no Réveillon e muito menos gente do que no show do Alok. E um dado que não é meu, que foi passado no Conselho de Segurança, eu já vou trazer aqui, foi o dobro de furtos que aconteceu no Réveillon. Então, nós não podemos viver só de ficar, nos adaptarmos a determinadas situações, porque eu concordo com o deputado Paul Bell, quando ele fala a nossa polícia é a melhor do mundo, mas a nossa polícia precisa de um efetivo maior, um efetivo maior para a polícia militar, um efetivo maior para a polícia municipal, a guarda municipal, nós precisamos ter mais segurança, as polícias civis, décima segunda e décima terceira precisam de mais apoio e nós precisamos de segurança, porque a base do turismo, a base de tudo que a prefeitura quer fazer é a segurança. Sem segurança você não consegue nem fazer uma brincadeira de bola de gude na praça. Essa que é a verdade. Então, só que eu não vou nem me estender com relação à falta de segurança que os moradores já estão encarando no dia a dia, porque isso já é notório, isso já é notório. eu só vou pontuar a questão dos eventos e é importante nós pegarmos esses números. O Team Music teve o dobro de furtos em comparação ao Réveillon. Por que aconteceu isso? Porque talvez não tivesse um planejamento ou talvez as forças de segurança não acreditassem tanto numa situação tão impactante para o nosso bairro como foi o show do Alok como foi o show como foi o Réveillon. Então, queria lembrar uma outra coisa também comandante Clayton, né? Comandante Clayton falou uma coisa muito interessante também a respeito do Conselho Tutelar. Dia 1º de outubro nós teremos aqui entendeu? Em todas as regiões em todas as regiões nós vamos ter eleições do Conselho Tutelar em todas as regiões quero convocar a todos tenham a responsabilidade de renovar esse Conselho renovar esse Conselho Tutelar e quem vier falar eu não acredito no Conselho Tutelar quem vier falar eu não acredito nas instituições não sabe o que está falando você tem que falar eu não acredito nas pessoas que estão lá dentro não nas instituições então nós precisamos ter um pouco mais de discernimento para entender que uma coisa são as instituições que já existem há milhões de anos outra coisa são as pessoas que tomam de poder aquelas instituições então precisamos renovar dia 1º de outubro por favor não deixe de votar e renovar esse Conselho Tutelar que muitas pessoas não acreditam só isso que eu tenho a dizer obrigado senhor Marcelo convido a usar a tribuna o senhor Horácio Magalhães vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança da 19ª área integrada de segurança pública muito boa tarde senhor deputado membro dessa comissão qual cumprimento a todos as autoridades presentes da mesa deputado em 2015 eu estava nessa mesma comissão não aqui no antigo prédio discutindo as mesmas coisas são oito anos de lá pra cá nada mudou talvez mudou algumas cabeças da leste na época lá em Copacabana Coronel Segala infelizmente não pôde vir comandante do primeiro CPA nós vivimos em Copacabana já esse problema da questão dos arrastões dos menores adolescentes sua grande maioria organizados para a prática criminosa se valendo da condição numérica e com isso inclusive criando dificuldades muito grandes para a polícia militar poder atuar como atuar como combater uma gangue de 20 30 menores como fazer isso às vezes o combate era até mais prejudicial do que o arrastão propriamente dito porque a polícia corria aí eles se dispersavam era aquela correria para todo lado e aí criavam aquela sensação de arrastão para todo lado do bairro ficava uma situação até maior pior do que a ocorrência do arrastão então eu era presidente da comissão do conselho comunitário de segurança de Copacabana e Leme hoje estou como vice-presidente retornei depois de desde 2018 que eu não era mais presidente e nós estamos discutindo as mesmas coisas naquela época esse problema já existia e não tem a ver só com o evento não aconteceu no evento da LOC ali antes da audiência pública eu estava mostrando para os nossos amigos aqui comandantes nós temos aí vídeos a dar com o pau 2020 2018 mostrei em 2018 o coronel Segala escoltando uma fila indiana desses grupos de bardeneiros e nada aconteceu em 2015 houve uma audiência pública aqui com a presença aí aqui desculpa vou fazer uma crítica construtiva falta aqui a participação de outros entes em 2015 nós tivemos poder judiciário tivemos defensoria pública ministério público secretaria de assistência social tanto do estado quanto do município porque é um problema social sim ele tem um aspecto social mas é uma questão que está refletindo a segurança pública então é preciso chamar esses outros entes aqui para eles poderem participar e não só a polícia não é só um problema de polícia está caindo no colo da polícia mas não é só um problema de polícia eu me lembro que naquela época em 2015 estava se discutindo porque abordava-se esses grupos que eles vêm em linhas conhecidas e não vamos criminalizar a linha porque eu ouço algumas pessoas com o discurso do tirar o sofá da sala ah bom então eles usam aquela linha vamos distinguir a linha e o cidadão de bem que usa aquela linha para ir voltar para o seu trabalho ele fica sem a linha por conta de um grupo mal intencionado claro que não isso é tirar o sofá da sala isso aí não é política pública isso não resolve nada então é preciso discutir o assunto com a devida profundidade chamar todos os entes para que nós não venhamos aqui daqui a oito anos e com outros deputados eleitos há sempre uma renovação na casa legislativa para a gente discutir a mesma coisa essa questão do evento todo momento a gente fala nós não somos contra evento a cidade do Rio de Janeiro tem essa característica uma cidade turística o bairro do Copacabana é um bairro turístico temos mais de 50 hotéis esses eventos são importantes é claro que a gente não tem aqui a pretensão de achar que vai ter o show do aloque então o turista vai sair dos Estados Unidos se vai fazer as malas vai vir correndo para o Brasil é claro que não é óbvio que não o turista estrangeiro claro ele se programa e tem esses eventos que são os eventos que já são do calendário como o carnaval como o réveillon e aí os turistas já se programam ele compra os pacotes etc e tal mas há o turismo interno há pessoas que vêm até de outros municípios como Caxias como Nova Iguaçu etc e tal e turismo interno aqui do estado do Rio de Janeiro o show do Rolling Stones que foi aqui em 2016 nós tivemos 435 ônibus que vieram de outros estados para Copacabana só de embarcação no mar assistindo o show do Rolling Stones tinha 35 barcos eu participei de uma audiência do Ministério Público como representante da sociedade civil organizada onde o comandante do GEMAR o coronel Marcos Silva ele falava que Deus estava com a mão sobre Copacabana naquele dia porque não deu nada de errado então eu estou vendo gente aqui repetindo o discurso do coronel Marcos Silva que já está até aposentado está aposentado não é coronel presidente já está aposentado e discutindo que Deus estava com a mão sobre Copacabana no dia do show do Alok então na verdade a situação se repete se repete se repete se repete se repete e pouco avançamos então eu entendo deputado que nós precisamos chamar os outros entes aqui e discutir porque do outro lado pessoal da Baderra pessoal da Bagunça eles estão mais bem organizados que nós porque as forças de segurança o delegado aqui da 12 foi nosso delegado fez um brilhante trabalho lá já identificou que eles já estão se organizando para poder chegar e fazer o que eles estão fazendo então a gente também do lado de cá nós precisamos nos organizar para poder fazer frente e dar a devida resposta que essas pessoas merecem e não criminalizar o evento é claro que a gente quer discutir a gente chega para a prefeitura eu por exemplo eu tive uma reunião com o presidente da RioTour nós aconselhamos que não se autorizasse esse evento do Alok nós tivemos esse ano em Copacabana vamos botar aí nós tivemos o Team Music o Team Music esse ano deu problema no domingo no show do Alok o sábado anterior com a Daniela Mercury problema nenhum sem ocorrência nenhuma no final do seguinte também sem problema nenhum nós tivemos ali o Diogo Nogueira com a Orquestra Ouro Preto Polícia Militar sem fazer nada Camelô indo embora mais cedo porque estava reclamando que não estava vendendo nada para concluir senhor Flores estou caminhando estou caminhando para a conclusão então nós queremos discutir que tipo de evento qual é a atração porque dependendo do tipo da atração você vai trazer um público ou você vai trazer um outro público então tudo isso é preciso ser discutido e aí eu vou fechar a minha participação dizendo o seguinte a necessidade de garantir a participação da sociedade via organizada presidente eu vou fazer aqui uma crítica nós não fomos oficialmente convidados para essa audiência pública apesar de eu fazer parte hoje inclusive perguntei a minha presidente Silvia Silvia você recebeu o convite para participar dessa audiência pública não foi com a nossa colega da Selva de Pedras que acho que até já foi embora nós ficamos sabendo através da delegada da delegacia da 14ª DP um ofício que foi enviado para o chefe de polícia civil na quinta-feira para uma audiência de segunda então nós sociedade civil organizada é diferentemente dos deputados que tem como fazer se dedicar a essa questão por foram eleitos para isso nós a gente tem que se organizar e a gente gosta de participar mas a gente gosta também que a gente for convidado para participar porque nós não fomos convidados quer dizer está discutindo o problema que acontece no nosso bairro nós somos do conselho comunitário de segurança do bairro e nós sequer fomos convidados então eu acho que para audiências futuras eu acho que é preciso ter um cuidado todo especial para chamar a sociedade civil organizada para participar disso eu posso falar isso com cadeira porque eu discuto isso daqui desde o show dos Rolling Stones o show dos Rolling Stones vou fechar por aqui foi a única vez onde o comando-geral da polícia militar pediu um nadopor a um conselho comunitário de segurança eu era o presidente e eu dei eu dei o nadopor fazendo uma série de ressalvas ressalvo isso ressalvo isso ressalvo de exigências e nós fizemos o nadopor e no final dizendo com cópia para o Ministério Público para que o Ministério Público fiscalize se aquelas ressalvas que nós estamos colocando iam ser cumpridas pelos organizadores no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro então é isso que a gente quer ser ouvido ser dado voz para que nós possamos ouvir para a gente poder colocar o nosso anseio as nossas necessidades pois afinal de contas somos nós como foi bem dito por quem me antecedeu somos nós que sofremos as consequências de tudo o que aconteceu muito obrigado peço desculpas se eu me estendi presidente obrigado senhor Horácio convido para usar a tribuna a senhora Tânia Regina Fontes o senhor quer usar a palavra para se despedir tá bom agradeço mais uma vez a presença do deputado Felipe Pubel enquanto a senhora Tânia se dirige para a tribuna eu queria pedir desculpas novamente as associações que não receberam o convite a tempo reforçando o pedido de desculpas do nosso presidente Márcio Gualberto realmente a audiência foi marcada muito em cima da hora com pouca antecedência e houve falha na expedição dos convites mas dizer que a gente convidou o Ministério Público a Defensoria e representantes do Tribunal de Justiça também que infelizmente não puderam estar presentes com a palavra a senhora Tânia Regina Fontes Bom, boa tarde a todos é minha primeira vez aqui então não sei nem como vou lidar muito com isso não se qualquer falha vocês me perdoem o que eu queria falar dessa vez que fui convidada é o que todo mundo já falou e foi bom porque me esclareceu porque eu não estava entendendo o que que estava a mídia estava falando tanto sobre o show da LOC eu estava lá eu estava no show da LOC e graças a Deus eu não presenciei o tumulto ali dentro do show o que foram dois pequenos sustos muito pequenos sustos mas eu estou falando isso porque eu vi a participação das forças armadas no meio do povo então eu vim mais para poder porque eu vi vocês eu vi a Coronel Daniel Passando eu vi vocês eu vi o pessoal da GM eu fiquei perto deles ali da GM para poder ter um pouco de cuidado então assim eu não estava bem entendendo hoje através do delegado Gabriel da Precivil foi que eu consegui entender que estava tendo uma organização criminosa por trás disso tudo e assim eu moro ali eu moro no olho do furacão eu moro atrás do Copacabana Palace e o que todo mundo falou é gente não basta Copacabana já encheu a gente não aguenta mais esse tipo de evento ah traz traz turismo eu faço minhas palavras do deputado quem ganha com isso porque quem vai para lá para vender são os ambulantes que não pagam imposto não pagam nada é uma sujeira a areia fica cheia a gente se machuca no dia seguinte ninguém pode ir à praia porque ficam ferro parafusos madeira largam areia imunda sabe e ninguém faz nada realmente a cidade está largada e Copacabana realmente virou uma latrina é muito triste porque é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o coração do mundo e não e não está se vendo isso nós como moradores só servimos ali para pagar impostos caríssimos e não temos não temos tendo nada de retorno a questão desses menores já estava se vendo há muito tempo essa gangue e basta não é só em evento não gente basta ter um dia de sol realmente isso está orquestrado tá isso tem alguém ali por trás que estão é é é é tomando conta ou é miliciano ou é é traficante não se sabe o que é mas isso não é de hoje quinta-feira realmente foi um horror por quê? porque fez sol sábado e domingo morador não pode mais sair do seu apartamento ele tem que ficar trancado no show do Matuê eu fiquei em casa porque esse do Alok eu fui contrariada de toda a minha família mas eu fui eu vou porque eu fui ver a na quinta-feira o show de luzes e eu fiquei apaixonada por isso eu vou ver teimosa eu fui mas graças a Deus eu não vi nada ali no miolo eu não vi no show do desse bendito Matuê eu tinha descido com meus netos para eles irem embora antes do show terminar nós ficamos trancados na sorveteria de fechar a sorveteria do Alex porque a gangue estava passando ali direto roubando todo mundo e eu fiquei trancada meus netos chorando criança de dois quatro e seis anos berrando apavorado com aquilo que eles estavam vendo então assim nós estamos à mercê nós estamos entregues na mão de bandido se não fosse os nossos policiais se não fosse a nossa força de segurança que nós temos Copacabana presente ou o 19º batalhão a qualquer nós temos um grupo na hora que a gente chama nós somos socorridos eu não sei o que seria da gente ali não sei não sei então assim nós temos muito a agradecer e temos muito para pedir vocês mesmo falam vocês são deputados vocês são empregados nossos e eu concordo com isso porque nós colocamos vocês lá e vocês tem que se unir e unir força para poder ajudar a população não adianta é um blá 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 mas não sai do papel entendeu tem que ter uma atuação eu não sei por onde eu não sei como de poder ajudar e minimizar o caos que é que é tornado dentro de Copacabana porque é um inferno basta um dia de sol um final de semana não se tem sossego eu mesmo tive o meu telefone celular furtado por um morador de rua coitado pobre coitado eu tive e aí a décima segunda recuperou meu telefone com um trabalho lindo de investigação e eu fui lá na delegacia e recuperei meu telefone meus telefones estavam sendo vendidos na hora hulgaiana por 400 reais outro dia eu estava com um molequinho acho que ele tinha seis anos eu fui tentar bater foto do que estava acontecendo ele veio e me intimidou eu não fiquei com medo dele não porque eu batia nele como bateria num filho meu para poder ensinar eu tive medo porque tinha uma gangue atrás dele e veio atrás porque ele veio para mim vem cá você está me filmando eu falei não, não estou não e se tivesse você vai me mostrar teu telefone agora foi assim que o moleque falou comigo porque eu quero ver se você bateu foto minha eu falei eu não vou te mostrar eu não bati foto e se eu batesse era um problema meu e aí eu entrei para dentro de um prédio que me deu guarita se eu não tivesse e só saí de carro porque a gangue ficou na porta da garagem então é assim que está Copacabana infelizmente é assim que está Copacabana 474 ali é rodo eles passam por cima é por cima do teto quando o coisa falou do 472 eu até consertei me desculpe porque a gente passa com isso ali pelo 474 eles descem eles descem no sinal vão no carro roubam o celular e sobe no ônibus assim na cara de todo mundo entendeu peço que a senhora conclua Dona Tânia por favor é o que eu tenho que concluir é isso então assim nós estamos moradores de Copacabana está pedindo ajuda mesmo que não tenha mais esses mega show e sol também que faça alguma coisa para poder realmente ajudar o bairro porque está infelizmente está virando latrina está bom muito obrigada a todos obrigado Dona Tânia o último inscrito é o senhor Tony Teixeira presidente da AMACOP Associação de Moradores de Copacabana ainda está aí eu acho que não eu pergunto se mais algum convidado quer fazer uso da palavra deputado Marcelo Dino eu quero só agradecer a Deus essa oportunidade parabenizar mais uma vez vossa excelência todas as autoridades agentes aqui presentes estava até conversando brincando aqui com o coronel dizendo que hoje ele vai ter um sono tranquilo porque normalmente as vezes aqui o que nós escutamos é só pancada na polícia seja os delegados seja os coronéis então isso mostra mais do que nunca que a população está acordando está entendendo e vendo quem realmente são os verdadeiros heróis quem realmente faz acontecer e merece o nosso carinho o nosso respeito então como a gente também que eu sempre falo eu estou deputado mas eu sou policial para mim eu saio hoje dessa reunião aqui muito satisfeito mas lembrando todas as pessoas que como foi dito aqui nós não podemos ficar mais em mais uma reunião enxugando o gelo esperando a próxima para ver qual vai ser o próximo discurso será o mesmo se vamos avançar a B, C ou D então a importância da sociedade da população está interagindo entendendo e botando aquela carga também nos outros entes que precisam realmente assumir o seu papel sejam eles a questão dos deputados federais trazendo um pouco mais para a gente essa responsabilidade aqui que não depende somente deles óbvio quero que deixe isso aqui bem claro mas nós precisamos sim dar um jeito nessa questão fazer com que realmente cada um possa responder a altura como tem que ser respondido não tem por onde correr porque hoje nós estamos discutindo essa questão apenas ali de Copacabana mas é num contexto geral como eu falei aqui então eu saio daqui hoje relativamente satisfeito vamos dizer relativamente satisfeito satisfeito pelo reconhecimento da sociedade em relação ao trabalho da polícia mas ao mesmo tempo saiu muito triste daqui doutor sou que é delegado sabendo as dificuldades que os nossos agentes terão e as nossas autoridades terão quando realmente se depararem diante de alguns fatos como eles vêm né se aprimorando se aperfeiçoando e dificultando o trabalho dos nossos dos nossos bravos e bravas guerreiras então quero aqui parabenizar o Tande mais uma vez agradecer a todos que estão aqui presentes dizer que vocês podem contar conosco que nós estamos aqui posso falar assim reconheço o Tande sei da bandeira dele do Galberto por Bel Rodrigo e tantos outros que estiveram aqui que nós estamos juntos realmente para mudarmos a história do nosso estado do Rio de Janeiro obrigado deputado Marcelo Dino eu acho que a gente conseguiu tirar alguns pontos importantes dessa conversa de hoje o primeiro é a importância da gente tentar levar à frente essa discussão sobre a maioridade penal não é não é uma questão do Rio de Janeiro só não depende só dos deputados aqui dessa casa é uma questão nacional mas acho que essa casa tem que usar a força política que tem para mobilizar essa discussão porque como o senhor falou na sua fala inicial os estados não são iguais as cidades do nosso país não são iguais as dinâmicas não são iguais o crime não é igual a gente passa por uma situação na nossa cidade no nosso estado provavelmente muitas outras cidades e outros estados no país não passam e aqui essa situação tem tomado uma dinâmica que só vai ser solucionada com o enfrentamento dessa questão da maioridade penal acho que também chegou a hora de como foi falado aqui por vários presentes essa questão de arrastão se repete há algumas décadas já e eu fico imaginando o trabalho da polícia civil doutor Zepia doutor Gabriel como deve ser difícil colocar a imputação penal sobre um jovem que está participando de um arrastão se não tiver uma câmera ou uma testemunha ou mais de uma testemunha que viu o rapaz puxar um cordão ou puxar um telefone os outros 30 que estão em volta não acontece nada com ele então acho também a gente pode pedir para o deputado Pazuello dar uma olhada nessa questão eu acho que chegou a hora de tentar tipificar esse crime participar de bando ou grupo com o intuito de colaborar com algum tipo de roubo agressão enfim estudar essa questão porque eu acho que chegou a hora de também ter uma atenção para isso acho que ficou claro que a atenção no planejamento tem que ser feita nos eventos menores também não só para os grandes eventos para o Réveillon e para grandes shows mas esses eventos médios e pequenos precisam ter uma atenção também e o principal na minha opinião que é preciso uma integração uma participação maior da prefeitura lamentavelmente a prefeitura eu não quero entrar em questão política mas lamentavelmente a prefeitura não veio nem hoje para discutir essa questão e a gente fica triste com isso essa integração que a gente está vendo entre a polícia civil a polícia militar corpo de bombeiros precisa acontecer também com os órgãos da prefeitura para que o planejamento ocorra da melhor maneira possível no mais agradecer a presença de todos em especial o doutor Zé Pedro coronel Polito coronel Lobasso coronel Cleiton doutor Gabriel enfim todos os outros representantes da sociedade civil também nada havendo mais a tratar agradeço a presença de todos dou por encerrada a presente audiência uma boa tarde a todos agradeço a todos agradeço a todos Legenda Adriana Zanotto